E aí, meus amigos, hoje começaram mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Leather Hanks. Começou uma guerra de ovada aqui, meu irmão, no último desafio que teve aqui da caminhonete do Renato Garcia, mano, e esse último desafio tá o que falar, meu irmão, porque é justamente o campeonato que eu vou fazer agora, mano, um desafio impossível com essa espingarda de chumbinho, rapaziada. Você tá vendo essa espingarda aqui, rapaziada? Ela é de verdade, ela tira chumbinho. Você coloca chumbinho aqui, colocou aqui, tá ligado? Fechou aqui, ó. Mano, tá vendo aquela pexiga ali, ó? Errei, é difícil pra caramba. Mano, o desafio, basicamente, foi isso do campeonato do Renato, só que eu vou colocar uma latinha a uns 30 metros, tá ligado? E eles têm que acertar. Eles acabaram de fazer esse desafio e, mano, deu até briga com o ovo. Olha o story que eu gravei, rapaziada. Mano, vocês viram? Agora eu vou fazer esse desafio. O Elton é o melhor que tá tendo. Mano, na minha chumbinho, chumbinho, mas você ganhou. Acho que ganhou. Aê, mano, eu vou fazer um desafio agora com essa arma de chumbo. E é o seguinte, é balendo dinheiro e você é um dos privilegiados. É o seguinte, gente. Você levou a ovada? Ah, eu não errei, eu tô no ovo. Mano, vem cá, vem cá. Mano, vai viver uma cena de guerra, meu irmão. Mano, sério. Quem levou a ovada aí? Eu levei o ovado. Quem levou o ovado? Eu levei o ovado. Eu levei o ovado. Ela era muito duro, ela estourou. Ele levou o ovado aqui, na cabeça. Nossa! Já vai estar um cheiro de oposo aí, viu? Aí, é só... Guarda ela, tira. Você deu, ó. Eu levei aqui nas costas, aqui, ó. Não, aí, o problema não é isso. O problema é que me deram as duas ovadas aqui. Aí eu dei um boto e monta em mim e dá mais duas ovadas nas minhas costas. Mano, você vai ficar, esse desafio tá saindo do controle? Tá. Tá percebendo isso, né? Mas que vídeo é esse? Não, eu vou fazer... Mano, é isso. É o seguinte, mano. Renato, é um plano. Eu preciso de uma ajuda. É. Eu preciso de você... A galera, fique dentro desse quadrado aqui, ó. Rapaziada, esse vídeo, ele é fake, tá ligado? Ele é fake. Ó, vamos colocar a mesinha lá pra galera atirar lá. Aham. A espigada tinha um mil lá. Aham. E aí eu vou tá no meio da mata, só puxa. Você vai dar tiro nas costas? Eu só tô quer tudo. Nas costas ou de frente, você quer? Vai tirando lá. Então vai tá de costas e eu vou te atirar pra cá. Demorou. Demorou. Ô, Bruno. É. Aliás, você tem música no copyright aí? Tem. Então você coloca lá o solzão pra tocar. É. Mano, é o seguinte, rapaziada. O Renato, ele vai fazer um vídeo. Aquele famoso. Atirando nos meus amigos escondidos. E eu tô de cúmplice com ele. Eu vou fazer um vídeo fake. Prometendo dinheiro. Acertando a latinha. Cês entenderam? Só que agora eu vou fazer o dobro do dinheiro. Porque o desafio é mais difícil. Só que, mano, o Renato vai tá lá de cima. Atirando em geral. Que tiver participando aqui. Ele vai atirar nos amigos escondidos. E ninguém sabe, mano. Só eu, o Renato e o Bruno. Tá reto? Eu vou preparar meu bagulho aqui. Você já vai se preparar, demorou? É isso, mano. Então, mano, é isso. Rapaziada. Vamos vovopar, então. Rapaziada, quem quer fazer o desafio da latinha agora? Então, vamos embora, rapaziadinha. Quem tá preparado pro desafio impossível da espingarda de chumar? É isso, ó. Hoje o desafio é o seguinte. Já expliquei pra rapaziada aqui. Renato também já tá sabendo. Ó, eu e o Renato vai se ajuntar aqui pra dar essa premiação pra vocês. Um tiro apenas. Valendo cem reais na latinha de coca lá. Um tiro apenas. É de chumbinho. É mais fácil de mirar. Mais fácil de acertar. Ita... Hã? Nossa. Nossa. É porque ele... É porque ele... É porque ele bagulha na... Enfim, galera. Eu vou explicar como funciona. Agora é certo. Vamos ver. Tem que acertar o bagulhete. Cada tiro é 50 reais no pixel. É 100, cara. É 100? É 100. Você aumentou? É 50 mil e 50 seu. Ah, bom. Eu entendi. É 100 reais pra cada um, hein? Pressão. Tá pera, mano. Quase, quase, quase. Quem vai começar aqui? É eu. Mano, vamos começar esse desafio. O desafio é impossível. Mano, é muito, muito difícil. Tem uma distância de uns 35 metros até aquela latinha que vocês estão vendo ali. Vai, 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 meu filho, Julinho. Ontem você já ganhou 100 reais, meu irmão. Vai. Vai, Julinho. Ah, meu Deus. Vai, Julinho. É na latinha, não é no latão, meu irmão. Edinho, mostra que você ganharia a prova do Renato. Mostra pro Boto como é que faz. O Edinho é tão. O Edinho é tão. Todo mundo, bate-tá. Vai, Edinho. Uia. Confose da beijadinha. Vai, pai. Vai, chama, não. Ó, agora eu sou bom. Vai. Vou catar esse aqui. Ô, Boto, eu vou te mostrar como tu faz. Nossa. Esse velho da van é bem furgado, hein, mano. Vai, Luciano Hugg, vai. Alça de mira, Alça de mira, Alça de mira. Alça de mira, meia, respiração. Fecha a asa. Vai voar. Tremendo, mais que maravilha. Acertou, rapaziada. Olha o tamanho do buraco que fez. Acertou, acertou. Olha aqui, rapaziada. Acertou de verdade. Esse aqui fura, ó. Caralho, foi bem. Foi bom, foi bom, foi bom. Na época do excesso, ó. Três excelentes. Cem reais pro meu pai. Chega. Vai, Pirulitão. Ó, já tô devendo cem reais pro meu pai. Vou mandar no Pix. Errou, errou, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Tá difícil? É, eu não quero que seja fácil. Você falou que tá difícil, imagina só. Você atira também, Eric. Você tem caque, né? É, eu tenho. Mano, o Eric Metz. Olha que passa. É isso. Vai errar, Metz. Errou, mano. Errou. Errou. Você também, né? Você é atirador de elite, irmão? Mano, vamos ver se esse cara se é bom de espingarda. O melhor atirador do acampamento. Errou. Nem no atalho, não acertou, tá? Nossa. Boto, você já tá treinado com essa arma aí, Boto. Ela? Os cem reais? Cem real. Vai botar na conta já, papai. Boto, você deveria errar agora, hein? Ih, já colocou do lado errado, olha. Meu Deus do céu. Ó, o chubutalinho, não tá? Tá. Não, ó. Teste. Aí. Aí, ó. Foi? É difícil, cara. Ah, ele não gostou que eu não sei a coisa, não, velho. Errou. Ô, ele tá batendo. Errou. Vai, lomba. Vai, lomba. O cem, lomba. O cem, lomba. Vai, lomba. Preparado, meu amigo? É isso, hein? Três, dois, um. Vixe. Vai, lomba. O que? Alguém tirou alguma coisa de nós aqui, mas não foi dali, não. Tem alguém que tirou aqui, ó. É o piso da água, lomba. Muda, lomba. Muda, lomba. O que? Não, eu tomei uma cocada mesmo aqui, ó. Ai. Ah, lá ele. Vai, meu filho. Seus cem reais agora. Então, aí, ó. Ele acertou. Você acertou? Ela ia mexer. Você acertou? Você acertou? Não sei. Deixa eu ver, eu vou lá conferir. Claro, pode ir lá. Vou lá conferir. Ele acha que ele acertou? Acho que não, hein? Ó. Mano, não acertou, rapaziada. Não acertou. Ô, lomba, não acertou, lomba. Ah, tá. Eu só tava conferindo. Vamos lá, ganso. Liberado? Liberado, pista quente. Manda. Vai, pai do Bruno Bar, vai. Vai, pai do Bruno Bar, mano. Vai, Palmito. Vai, acerta pra ele. Acerta pra ele, cala a boca, vai. Coneco de Olinda, quero ver. Vai, rapaz. Errou. Mano, esse desafio tá muito impossível, irmão. Muito impossível, de verdade. Vai, Eric. Vai, Eric. É você, meu patrão. Vamos ver. Olha o deboche. Olha o Tom, hein, tocando, ó, pra você. Mano, você é muito... Rapaziada, né, Renan? Cara, eu tava com dinheiro ali, é? Vai, 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 vai. Errou, errou. Mas é o torcido, cês. Mano. É só acertar. É só acertar, ganhou cem real no Pix, irmão. É porque o meu dinheiro acabou, porque eu fiz bastante desafio. É, eu saí. Mas eu vou pagar. Você vai pagar. Acabou? É, porque o ambiente é bem prostituição. Não se prostitui. Cadê o dinheiro? Ô, louco, com a mão é o contrário. E aqui é o gatilho, tá? Tá bom, só pra te ajudar. Obrigado. Só pra te ajudar. Beleza? Olha lá, que foi estranho. Tá ficando. Olha lá, Rodinho. Meu Deus. Tá ficando. Já segurou uma arma? Mano, eu queria tanto que você acertasse. Mas é porque você segura a arma de um jeito estranho. Mas tá bom. Chiquinha, bora. Vamos, Chiquinha. Bora, Velma, do Scooby-Doo, bora. Ah, droga. O pastor sobra que tá pegando em arma? Agora é dois tiros, né? Pois é. Não, não pode apoiar. Não pode apoiar. Não pode apoiar. Pode apoiar ou pode apoiar? Uuuuuh. Pede a vez. O que foi falado é que se ninguém acertasse, depois seria apoiado. Isso. Eu vou torcer pra você. Vai, Chiquinha. Errou. Tá na tremedeira, vai acertar. Pode ver aí que é bom. Bah! Bom, 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 bom. Errou. Agora é eu. Errou, errou, errou. Ah, as é as mudas, eu espero. Porque eu sou depois do outro. O Elton, o Elton já foi? Na fila. O Elton não foi ainda. Você já foi? Eu não. Já foi, já foi. Já foi. Eu não fui. Vamos, Elton! Agora é um pino. Pino, um caminhoneiro. Aí é bravo. Errou, Elton. Putz, Elton. Ontem você acertou. Hoje não. Vai, Jamie. Olha aí. 100 reais no Pix, hein? Olha quem tá chegando. Esqueça tudo. Eu vou levar 200. O que é isso? 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 Não é não. Cadê o garoto? O que é isso? 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ô, rapaziada. Vamos acarar, irmão. Quem pegar o Renato do que é então, hein? Vai, vai. Do que é então? Pra quem pegar o Renato. Vai atirando em nós aqui. Bora, bora. Cadê o Renato? Vai, 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 vai. Selva. Selva, selva. Mano, o Renato ali. Ó o Renato ali. Vai, 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 vai. Ele tá blefando. Vai, 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 vai. Vai, tá blefando. Vai. Ele tá blefando. Eu acho que ele tá. O Leo tá dando clientes. O Leo tá dando clientes. Eu acho que ele tá blefando. Ele tá bem flore, equipe. Vai, drive ele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Segura pra você. Vai, vai. Vai, 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 vai, vai. Mano, vamos jogar. Vai na piscina. Vai, vai, vai. Eu peguei, peguei, peguei Eu peguei, peguei Eu peguei, peguei a arma já Piscina 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 Por que você fez isso? Olha aqui Foi o Bruno essa hora Eu acho que vai ter que descontar Não fui eu Arminha de chumbo no Renato Piscina 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 Você atirou em todo mundo lá É mentira É o que? Eu tenho um dinheiro ali Mil reais pra morrer Demorou Mas vocês confiam Não dá arma não Ele tirou Ele vai correr E o mais legal rapaziada É que eu sabia de tudo isso Ele correu Mano Rapaziada foi muito mal Porque eu e o Renato combinamos esse bagulho De eu fazer um paredão de pessoa pra ele atirar E eu não levei um tiro Você levou? Eu levei um na perna Você levou um Eu acho que deve ter errado Mano Ele falou mano Faz o vídeo do desafio Eu vi que ele tava acertando eu primeiro Rapaziada juro Foi muito engraçado velho Porque eu me fingi de Que não sabia de nada tá ligado Renato Deu certo Você atirou em muita gente? Mano Todo mundo mano começou a correr do meu vídeo Maldade mano Juro Pega a take do meu vídeo Juro Tá todo mundo Eu gravo todo mundo correndo desesperadamente Eu entro Dois me percebeu Aí dei três, quatro Todo mundo me percebeu Começou a espalhar Eu só liguei o modo frio e comecei Mano eu vi mano Nossa você foi da hora Porque você não atirou em mim mano Se tivesse atirado em mim eu ia atirar não sei Não não ia não mano Mas foi fechamento Foi da hora Foi da hora Rapaziada Consegui um grupo de pessoas pro meu amigo atirar Isso aqui é amizade mano É isso rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Não tem nenhuma de prêmio pra ninguém Eu só fiz isso pela trollagem É isso Valeu, falei Fui